Vamos para o próximo assunto, então? Vamos falar um pouco sobre articulação? O senhor foi secretário de Fazenda na primeira gestão do ex-prefeito Alexandre Calil, vice-prefeito na segunda gestão, agora prefeito, e Alexandre Calil declarou apoio a outro candidato. A falta desse apoio do seu companheiro de chapa aí, de governo, o senhor chama Calil de amigo, isso não pode reduzir um pouco a confiança dos eleitores no seu trabalho? Olha, a primeira coisa que nós precisamos entender, o Calil não me chamou para me fazer a minha história. Minha história vem sendo feita há 55 anos, o Calil só me chamou pela minha história, é diferente. Então, eu vim para a prefeitura de Belo Horizonte porque ele entendeu que precisava de um especialista em finanças públicas para vir para cá, e eu vim. Fiz um trabalho na prefeitura que ele reconsiderou, tanto é que na saída dele ele falou que eu era o baluarte do governo dele. Ora, então, não tem porquê eu entender que ele desvaloriza ou desqualifica o meu trabalho. Claro que não. O que acontece é o seguinte, na minha avaliação, porque eu não conversei com ele sobre isso, o Calil é um candidato potencial ao governo em 2026. Dentro do PSD, ele tem dois concorrentes hoje à frente dele, que será provavelmente o senador Rodrigo Pacheco e, se não for ele, o ministro Alexandre Silveira. São dois candidatos, de certo modo, não colocados, mas potenciais colocados. Então, em tese, o Calil seria o terceiro nessa lista. E ele tem pretensão. Aí ele vê um partido que abre espaço para ele ser o primeiro da lista. Minha avaliação, ele avalia e fala assim, olha, é melhor eu mudar de lado. Como a eleição de 2024 é, de certo modo, ligada a 2026, claramente o prefeito de Belo Horizonte eleito em 2024 terá um peso importante na eleição de 2026, ele diz, olha, eu vou buscar quem está na frente da pesquisa hoje, porque a pesquisa é local, e vou me qualificar nesse partido para ser o candidato em 2026. Então, ele tomou, segundo eu, não conversei com ele, ele não me falou nada, é minha opinião pessoal. Ele deve ter feito uma avaliação e disse assim, o melhor caminho é apoiar o candidato do outro partido para me qualificar lá dentro. Com relação à nossa relação, eu não tenho nenhum problema com ele. Você não ficou chateado? Nada, nem um pouquinho, eu respeito a opinião dele, afinal de contas, política é isso, política é a sua melhor alternativa, está certo? A despeito de eu nunca ter sido político, eu entendo como é que funcionam as coisas. Então, ele optou por isso, eu diria assim, paciência, é a decisão dele. Queria que ele estivesse comigo? Claro, eu queria. Agora, tem que respeitar a decisão dele e isso não muda a relação que eu tenho com ele. Obrigado. 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 Obrigado.